Munícipes denunciam mais uma vez a precariedade em banheiro do Parque Buracão. Além da sujeira, o local se tornou perigoso. O parque está muito bem cuidado, inclusive tem um pessoal trabalhando aqui na manutenção, mas isso também é responsabilidade da população. Então é muito triste a gente ver a postura de alguns membros da população que causam esse tipo de vandalismo. Moradores querem atitude do Poder Executivo em relação ao mato alto e aos terrenos abandonados em diversos bairros da cidade. É mato, é galinha, é lixo, é galho caído. Em sessão extraordinária, vereadores aprovam liberação de recursos para o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Hoje nós estamos aqui para aprovar esse projeto, para que esses profissionais sejam aí agraciados e recebam o que lhes é de direito. E mais de 18 mil títulos de eleitores de Assis possuem pendência no cartório eleitoral. Vamos juntos! Você acompanha agora mais uma edição do Resumo da Semana. O Parque Buracão de Assis é um grande espaço para momentos agradáveis com a família, talvez uma caminhada ou a prática de esportes. Mas o banheiro que serve para o uso da população tem sido um problema, tanto para quem utiliza o local, quanto para quem administra o parque. Vamos acompanhar. De fora, dá para perceber que a situação do banheiro é assustadora. E por dentro, dá para constatar que o espaço tem virado um local de bagunça e desrespeito. Eu recebi uma comunicação de um munícipe, frequentador do parque, a respeito das condições, ele enviou o vídeo para mim, a respeito das condições do banheiro aqui do Parque Buracão. É uma situação que a gente vai estar provocando o poder público, o poder executivo, para que faça a reforma desse banheiro. Mas fica aqui uma tristeza, porque isso não é só uma responsabilidade da Prefeitura Municipal, também das pessoas que frequentam o parque. Pichações cobrem os quatro cantos do banheiro nas mais diversas cores. E os vidros não ficam intactos por muito tempo. Os sinais do vandalismo estão bem evidentes. O parque está muito bem cuidado, inclusive tem um pessoal trabalhando aqui na manutenção, mas isso também é responsabilidade da população. Então é muito triste a gente ver a postura de alguns membros da população que causam esse tipo de vandalismo, que prejudica a maioria das pessoas. Por isso é uma minoria de pessoas que tem esse tipo de atitude. E como se já não bastassem as pichações e os vidros quebrados, outros problemas ainda mais graves têm chamado a atenção do poder público por aqui. As pessoas marcavam encontros para usar dentro do parque. Isso é muito chocante. Aí ao mesmo passo que você está com uma criança, um pai de família, né, que está com o seu filho aqui, entrar no banheiro e ver uma situação dessa, então a gente vê que as pessoas realmente não respeitam o outro. Então no espaço público, por quê? Não, tem tantos lugares na cidade que ele pode estar indo, na casa dele, tem outros locais apropriados, né, por que usar o banheiro público para isso também? Quem passeia com a família pelo parque, prefere não usar os sanitários. Eu prefiro não ir para banheiro, né, eu venho, eu ando com a minha netinha, a gente passeia, ela adora vir aqui, mas não, para eu entrar no banheiro eu nunca entrei, né. Se tiver que usar o banheiro, vai em casa? Vou embora. E de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelo parque, algumas melhorias serão feitas. Nós estamos entrando amanhã com uma equipe para fazer a pintura de todo o espaço aqui, que é do espaço do banheiro. Alguns bairros da cidade têm chamado atenção pelo volume de mato alto e a falta de limpeza. Quem mora em frente ou ao lado de um terreno abandonado quer que a pasta responsável pelo serviço tome providências. Em Assis, bairros afastados do centro da cidade chamam a atenção justamente pelo abandono. A comerciante Maria Regina mora no bairro Morumbi. Este é o cenário que ela encontra ao sair de casa. Se de repente a gente resolve vender a casa, que eu estou cogitando em vender, como que o interessado vai ver isso daí? Péssimo lugar. Não, não dá, porque na frente tem um matagal, do lado tem um matagal, tem uma área verde que poderia estar sendo limpa. Dá uma olhada nessa área verde. Isso aí é área verde? Para mim isso aí não é área verde. Neste terreno que fica em frente à casa da Maria Regina, tem até criação de galinha. Com a chuva, os fios de energia se desconectaram e se encontram assim, apresentando perigo por quem passa pelo local. Olha, sim, eu sinceramente, eu acho que os nossos impostos têm que ser... A gente tem toda a obrigação de cobrar. Por quê? A gente paga imposto, paga iluminação. A iluminação, se o Douglas não vai atrás e manda vir dar uma olhada, eu chegava aqui, eu chego à noite do meu trabalho, eu chego às 11 horas da noite, eu corro o risco de alguém estar escondido aí dentro e me abordar a hora que eu estou entrando. Eu acho um absurdo, eu acho um descaso com a população. O vereador Douglas Azevedo, em novembro do ano passado, enviou o requerimento à pasta responsável sobre o local em questão, que fica entre as ruas Elpídio Guilherme e Aparecido Almeida. E a prefeitura faz, de certa forma, o trabalho, nas públicas, mas na privada, não adianta só notificar o proprietário e ficar por isso mesmo, né? A gente pode ver esse terreno atrás aqui, a altura que está o mato, é fio caindo por cima dos matos, e assim, a população, os moradores que moram ao redor dessas áreas, não tem mais paciência de aguardar a boa vontade do proprietário para estar aí arrumando esses terrenos, né? O vereador nomeia bairros com denúncias constantes sobre o mesmo problema. Os famosos, né? Sempre a população entra em contato com a gente. O Portal São Francisco, sempre com essa demanda de matos altos, principalmente terrenos privados, né? E no Jardim Aeroporto também, é um bairro que tem diversos terrenos lá, grandes, pequenos, na maioria privado, e o poder público tem que realmente fazer um serviço efetivo aí para resolver a vida da população. Novos requerimentos serão enviados à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Não só ficar notificando, notificando, mas começar realmente a autuar para o proprietário começar a sentir no bolso e não sendo feito nada, que o poder público entre, faça o serviço e mande a conta ao proprietário. É mato, é galinha, é lixo, é galho caído. Olha, está um verdadeiro caos. Este ano, a vacina contra a Covid entrou para o calendário infantil do Ministério da Saúde. A imunização para esse público já começou nas salas dos postos de vacinação de Assis. A cada seis meses, os pais e responsáveis já têm um compromisso agendado nos postos de saúde, levar as crianças para vacinação contra a Covid-19. A partir de agora, desse mês de janeiro, a vacinação de Covid estará como rotina no calendário a todas as crianças entre seis meses a menores de cinco anos. A preocupação com as crianças é por conta do número de internações em hospitais pelo Brasil. Foi detectada a partir da taxa de hospitalização de Covid que as crianças menores de cinco anos tinham uma maior taxa. Então, teve-se essa iniciativa pelo Programa Nacional de Imunização de contemplar já como rotina. Todas as crianças devem ser imunizadas contra a Covid-19, mas já entrando como rotina no calendário das crianças a vacinação de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a Pfizer será a vacina aplicada nessa faixa etária e já estão disponíveis nos postos para vacina, sem precisar de agendamento para aplicação. Em todas as salas de vacina, todas as salas de vacina do município já tem a vacina contra a Covid-19 para ser contemplada no calendário das crianças e dos adultos também, de todos. Não precisa agendar a vacinação. Você vai, leva o seu filho na sala de vacina, a partir dos seis meses ele já recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e a partir daí ela é agendada, então, a sua segunda dose, como as demais vacinações. Mais de 18 mil títulos de eleitor estão com pendência no cartório eleitoral de Assis. E por se tratar de ano eleitoral, alguns procedimentos têm data determinada para serem realizados. O tempo passou. Quatro anos depois, os eleitores retornam às urnas para eleger prefeito e vereadores. Mas para que o cidadão tenha o direito do exercício de cidadania e democracia, é preciso estar regularizado com a justiça eleitoral. Nós temos algumas situações que impedem o exercício do voto pelo eleitor. São títulos cancelados, pessoas que não votaram nas últimas três eleições, tiveram os títulos cancelados. Também tem a situação das pessoas que fizeram o título recentemente ou com o título há muito tempo, mas não fizeram a biometria. Em menos de dez minutos, consegui cadastrar a biometria, ficando totalmente regularizada com a justiça eleitoral. Deixar para a última hora, poderá também ser um problema. São 6.900 eleitores que não fizeram a biometria. Esses eleitores, a nossa sugestão é que realmente procurem o cartório eleitoral, façam a coleta biométrica, porque nós não sabemos como vai ser o posicionamento do TSE, se ele vai autorizar ou não essas pessoas a votarem. Isso porque o atendimento ao eleitor vai neste ano de eleição, 2024, até o dia 8 de maio. Então, até o dia 8 de maio é possível fazer revisão do título de eleitor, dos dados cadastrais, é possível fazer transferência de local de votação ou de cidade, alterar algum dado cadastral. Um levantamento feito pelo cartório mostra que a CIS possui 69.359 eleitores aptos a votar. Mais de 18 mil seguem com o título cancelado ou suspenso. A 15ª Zona Eleitoral também gerencializa e coordena os eleitores da cidade de Echaporã, que apresenta 4.974 eleitores aptos a votar, 1.129 títulos cancelados e 112 suspensos. A gente sugere que quem tiver dúvida ou faça a consulta via eletrônica, via site, do TRE São Paulo, ou compareça também no cartório eleitoral e a gente vai fazer a consulta e informar direitinho a situação do eleitor. As eleições acontecem em mais de 5 mil municípios no dia 6 de outubro para os cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadores e vereadoras. Para cidades com mais de 200 mil habitantes, o possível segundo turno acontece no dia 27 de outubro. Nos últimos dias, a tendência é a formação de muitas filas, o sistema ficar mais lento por conta do congestionamento, uma vez que é no Brasil inteiro, todos os eleitores comparecendo em peso no cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Agora o aviso vai para os jovens talentos de Assis. A Escola Municipal de Música está com inscrições abertas para receber novos alunos. As inscrições acontecem de 1º a 9 de fevereiro para os novos alunos e para a rematrícula dos estudantes que já frequentam a instituição. A idade mínima é de 7 anos. No momento da matrícula, é preciso estar acompanhado de um responsável. Apresentar duas fotos 3x4, cópia do RG e comprovante de residência. A Escola Municipal de Música fica na Rua João Pessoa, número 50A. Mais informações pelo telefone 3322-2691. E olha só, em fevereiro, o SEBRAE aqui vai receber uma unidade móvel. O objetivo é agilizar ainda mais a vida de quem é microempreendedor individual. No próximo dia 1º de fevereiro, o SEBRAE Móvel estará na frente do SEBRAE aqui, na cidade de Assis, oferecendo diversos serviços para a população da cidade, também da região. Daniela Bertolli, ela que é agente de negócios aqui do SEBRAE, vai explicar melhor para a gente quais serão esses serviços que vão ser oferecidos aqui no mês de fevereiro. Isso mesmo, Matheus. Boa tarde. Nós estaremos aqui com o SEBRAE Móvel, em frente aqui à Associação Comercial no dia 1º. Vai ser no horário das 10 da manhã até as 16 horas, atendendo todo o microempreendedor individual, o ME também, o EPP, passando orientações a respeito da Declaração Anual de Faturamento, que o prazo é até dia 31 de 5, já iniciou, então nós já estamos fazendo, mas no dia 1º a gente vai estar contando com o SEBRAE Móvel para nos ajudar nesse serviço. Então, tem alteração também, quem precisar fazer alteração do MEI, o SEBRAE Móvel vai fazer, baixa, impressão de guia das também, então qualquer serviço relacionado ao MEI, o SEBRAE Móvel vai estar aí disponível para poder prestar esse serviço para a população. Para quem quiser ser MEI também, vai oferecer esse serviço ou não? Para quem quiser ser MEI, primeiramente tem que participar de uma orientação que acontece toda terça-feira aqui no SEBRAE, essa orientação acontece às 4 horas da tarde, toda terça-feira, então o cliente tem que se dirigir até o SEBRAE para fazer um pré-cadastro, a gente tem que fazer a conta do GOV e depois retornar para poder assistir essa orientação. No momento da orientação a gente já está fazendo a abertura, o cliente já sai com o MEI formalizado. Agora, nessa carreta tem que fazer algum agendamento para estar recebendo o serviço ou não? É só chegar? Não, só comparecer aqui com o documento pessoal, com foto, que ele vai ser atendido. Cândido Mota recebeu a 17ª edição da Copershow. Além da participação de agricultores, empresários e autoridades da região, o governador do Estado de São Paulo também marcou presença na cerimônia de abertura da feira. A 17ª edição da Copershow contou com a presença de deputados, prefeitos, vereadores e o governador do Estado de São Paulo. Quanta tecnologia embarcada, a gente está falando de agricultura de precisão, nós temos que levar essa agricultura de precisão para o pequeno, e aí a internet tem que chegar no campo, então a conectividade é realmente uma prioridade para nós e nós vamos levar a conectividade para onde não tem conectividade. A gente tem que criar as condições para ter a agricultura irrigada no Estado de São Paulo, se a gente tem terra fete que tem disponibilidade hídrica, não pode faltar água. O secretário de Agricultura, Guilherme Piai, anunciou um plano de irrigação do Estado que será apresentado em maio deste ano. Só 6,8% das lavouras de São Paulo são irrigadas e irrigação é prosperidade. Você diminui o custo da produção, tem uma alta produtividade em uma área menor, diminui o uso de insumos e aumenta muito a produção, em torno de 45% a 50%. E agora que esses momentos climáticos estão cada vez mais difíceis, é o ninho, aquecimento global, São Paulo precisa expandir a política de irrigação porque nós temos topografia, temos rios de sobra, o governador citou aqui os principais da região e a gente vai utilizar 100% desse potencial. A feira possui hoje mais de 200 agricultores que apostam em tecnologia para obterem uma boa colheita. A gente tem avançado muito em produtividade, produção e a gente consegue com isso produzir cada vez mais e com sustentabilidade, onde a gente não tem necessidade da gente avançar em novas áreas. Então, o crescimento aqui no Vale a gente tem observado isso e esse evento mostra isso, as empresas todas preocupadas trazendo aqui tecnologia, trazendo o que há de inovação para o produtor para que ele possa cada vez produzir mais e melhor com sustentabilidade. Tarcísio de Freitas aproveitou para cumprir a agenda na região. Nós estamos entregando nessa oportunidade 60 máquinas agrícolas para 60 prefeitos. Nós vamos ter inauguração aqui de vicinais, vicinais importantes, então a gente vai interligando o que falta ser interligado, ou seja, asfaltando aquilo que precisava ser asfaltado. E agora no resumo da semana a gente fala de esporte com ele, Matheus Doura. Seja bem-vindo e já manda as novidades para a gente. Obrigado, Annalie. Olha só, hoje a gente vai dar um espaço aqui para o basquete, tanto para uma galerinha que está começando na carreira, quanto para aqueles que já passaram profissionalmente pela modalidade e hoje estão na categoria de veteranos. Mas a gente começa pelos novatos, porque já começou a preparação para a disputa da Liga Centro-Oeste Paulista. As categorias sub-12, 14 e 15 do basquete Assis, administradas pela Associação Novo Basquete para essa temporada, foi realizada uma série de testes físicos, com acompanhamento completo e individualizado. Os pequenos jovens talentos da cidade para o ano de 2024. Esses exames médicos têm como objetivo garantir que os atletas estejam em plenas condições de saúde para enfrentar as competições. Essa equipe tem a coordenação do treinador César Fabretti, que é ex-jogador de basquete, e conta com o apoio dos doutores Tiago Cantac e Pedro Benelli, além de outros profissionais preparados para darem suporte a essa garotada. Este ano, a Liga Centro-Oeste Paulista completa 25 anos e as inscrições para a participação no torneio vão até março e os times do interior paulista já se preparam para disputar a competição. E mais uma vez, claro, a gente vai seguir na torcida pela cidade de Assis. E mudando de assunto, mas não de modalidade, uma equipe de apaixonados pelo basquete está realizando amistosos na cidade para manter viva a tradição do esporte aqui em Assis. É a galera do Old School Basketball, um time formado por amigos de várias idades chamados de veteranos. A ideia dessa turma não é competir profissionalmente, não, mas sim praticar o esporte e realizar confraternizações após os jogos. E olha aí, eles levam a sério esses amistosos, viu? todos uniformizados, contam com o apoio de diversos parceiros aqui da cidade. Semana passada, a equipe disputou um amistoso contra o Assis Tênis Clube e foi uma festa, um clima de descontração entre as equipes. E que venham mais jogos aí para a gente poder prestigiar, né, Nali? Prestigiar e torcer sempre, viu, Matheus? E assim, a gente se despede, mas seguimos com a programação da TV Câmara de Assis. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.